Ok, por real, por real? Plenty of deeds to chew on after that little photo shoot. You think after all this time I spent in that place, I would have figured out how that whole storage to podium thing works? But hey, I was fucked up. Now we can get ourselves prepped, organized and hyped to slide that car right up. Vambora, só se for agora. Eu recomendo fazer os três, tá? Esse daqui é opcional, mas eu recomendo fazer que deixe a missão até um pouco mais tranquila pra vocês. Então vamos começar aqui com esse disfarce, né? Acho que a gente vai ter que roubar um furgão. Alguma coisa sim, deve ser um furgão. Departamento de saneamento. Ah tá, já sei até o que que a gente vai roubar. Havan. Havan. Havan do departamento de saneamento. Vamos pra El Burro Highs. Vamos nos disfarçar de pessoas de saneamento. E lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. GTA, Minecraft, a gente tem mais de 15 mil vídeos, galera. Se você quiser nesse final de ano aí maratonar, o canal é esse. Vamos lá, hein? Se puder e quiser ajudar o canal e poder jogar online com a gente, é só ser membro do canal. Clica aí no botão seja membro aí embaixo do vídeo. Se você puder e quiser ajudar, vai ser muito bom. Vai ajudar a manter o canal também. Estamos indo pra El Burro Highs. Vamos roubar o carro de 400 mil, o mais caro até agora, hein? Do Cassino Diamond. A gente já fez a averiguação. E agora estamos indo pra buscar a van que a gente vai ter que usar. Vamos lá. Não, acho que não é... Ah, não. Fica na cidade, né? É um pouquinho longe, sim. É, infelizmente essa MK2, que é a moto voadora que eu tô usando, ela só tem turbo uma vez, né? Você pode usar o propulsor de foguete uma única vez. Sim, sim, os carros eles respawnam. Depois que você faz todas as primeiras missões, sai da sua sessão e entra numa nova sessão pública. Eles respawnam pra você, aparecem novos carros. E pelo que eu tô vendo, os novos carros agora eles são mais caros, né? Quer dizer, vale mais a pena. Estamos chegando. É na cidade, né? É na direção do Cassino também, ó. Do lado do Cassino, pra quem não conhece, fica a pista de espisma, né? Corrida de cavalos. É, estamos com o tema de neve, né? Que é fim de ano. A Rockstar sempre faz isso. Tô, tô muito ansioso pro GTA 6. Galera, vamos tentar pegar na pré-venda, acesso antecipado, tudo que der. Tô juntando grana já faz um tempo já. E recomendo que quem quiser jogar também junte grana. E se você quiser fazer o GTA 6 inteiro no online com a gente, os membros vão ter essa oportunidade aí. Membro do canal registrado há mais de três meses vai poder jogar online com a gente sempre que a gente tiver online. Sempre. E é menos de dez reais por mês, galera. Baratinho, hein? Tá, já tem inimigo ali, né? Só que... Eu não vou poder explodir todo mundo, né? Tá, vamos lá. Saúde e munição. É claro, né? Que eu vou botar colete. E adivinha qual arma que eu vou escolher? Arauto infernal. Pronto. Vamos ver se revela os inimigos. Aí revelou um lá na frente. O problema é até onde dá o cover aqui, né? Um já foi. Outro já foi. Ah, dá pra tirar de longe, né? Eles não tão me vendo. Ai, caramba. Ai, caramba. É ali? É. É porque que não tá dando certo. Aê, deu certo. Ih, caramba, polícia. Eu não sabia que ia vir polícia, né? Abre as válvulas. Vou morrer com certeza. O problema é que a polícia tá chegando, né? Cadê essa válvula, velho? Ali em cima eu tenho que subir na parada. Ih, caramba. Eu tenho que matar os caras primeiro, não adianta. Já basta! Opa! Será que se eu me esconder aqui... Não. Eu tenho que chamar o Lester. Vamos ver. Se dá tempo, né? Vamos ver. Não dá. Eles vão me matar. É. Vamos tentar de novo. Bom, pelo menos eu já destruí tudo. Matei os caras. A polícia já foi embora. Não precisei usar o Lester. Mas o Lester também não ajudou muito, não, hein? Não, não. Dá pra entrar assim. É só eu jogar uma granada. O problema é que se eu jogar a granada, eu derrubo essa tela aqui. E até entro. Só que a polícia vem também, né? Então... Vamos fazer ali, ó. A válvula. Vamos fazer de um jeito mais... direito, né? Vamos ver. Um é lá em cima, outro é aqui embaixo. Tá de boa. Contaminação. Eu tenho que aumentar o nível de contaminação, não é isso? É, tá derramando um óleo ali, sei lá. Bora, Fih. Sobe aí. Olha lá, tá jogando óleo preto ali, ó. Já foram duas. Isso aqui é ali em cima. Vamos subir. Aqui. Aqui é a escada. Abre lá ali, ó. Já tem duas. Essa aqui é a terceira. Pula. Quero nem saber. Olha aí. Ó, a contaminação tá no nível bem alto. Até agora não veio ninguém. Não veio polícia, não veio... Assim. Veio na hora que eu tava tretando com os caras, né? Mas agora tá de boa. Ah, é essa daqui que eu tenho que vir por trás aqui, né? Essa daqui é a última. Você liberou o esgoto. Ok. Vamos voltar pra moto. Espere a van do LSD chegar. LSDS. Eu vou esperar. Vamos lá. Oxe. Tem inimigo ali, ó. Parece que tem alguns, né? A van chegou. Ih, caramba. Se eles me ver aqui, já era, né? Roube a van. Ah, tem que matar os caras, então. Qual é, velho? Qual é, velho? Penderro. Penderro. Oxe, oxe, os caras aparecendo do nada, velho. Pronto. Espero que não apareça mais ninguém, né? Leve a van até o ferro velho. Nó. É chão daqui pra lá, hein? Será? Será que vai aparecer inimigo? Eu já matei os caras tudo aqui, pô. E ninguém sabe que eu tô levando essa van. Derrapa pra caramba, né? É porque é fim de ano, né? Neve. GTA realista, pô. Vocês não queriam um jogo realista? Aí o jogo realista. Que tem neve, que derrapa. Tá, eu acho que não vai aparecer ninguém, não. Vamos dar uma acelerada daqui até o ferro velho. Se aparecer alguém, a gente para e tenta, digamos, conversar, né? Daquele jeito GTA de ser. Vambora. Vambora. Ele ganhou mais respeito por mim depois disso? Vixe, primeiro dia de trabalho, você é doida? É, demorou pra caramba pra trazer essa van. Bati umas duas vezes com ela, mas não chegou a variar nem nada. Eu acho que é muito difícil de você mesmo batendo, de você conseguir detonar com a van. É, faz uma varia ou outra, mas na hora do esquema, quando você for precisar usar ela, ela vai estar inteira. Então... Essa foi a hora, rapaz. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Van, entregue em Reds Auto Parts. Engraçado, a gente não pode dar nome, né? Pros empreendimentos. Se puder. Porque aí cada um ia ter o seu, né? Esse aí é todo individualizado. Disparse do LSDS. Foram obtidos. Trabalho concluído. É isso aí. Vamos... Para a próxima. Ali a van. Tem mais alguma coisa que a gente pegou? Não. Foi só a averiguação e a van. Tá. Vamos ver... O que que espera por nós aqui agora? Entra aí, amigo. Tchau. 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 Tchau.